A Polícia Civil de Rio Preto prendeu um grupo que assaltou uma joalheria no centro da cidade no mês passado. Quatro pessoas participaram da ação. A gente havia anunciado três, né? Três. Uma quarta pessoa acabou sendo detida, né? Uma delas, inclusive, havia recebido benefício da saidinha temporária e após o crime voltou para a cadeia. A polícia nem precisou pedir o mandado de prisão desse indivíduo. A gente fez uma reportagem falando, então, sobre o esclarecimento deste assalto e a prisão do quarto integrante. Veja só. Relógios e joias caras. Produtos de um roubo a uma joalheria em Rio Preto no mês passado. Durante a ação, um dos criminosos carregava um buquê de flores. Eles entraram lá, renderam as duas funcionárias que estavam, né? E levaram vários objetos e se evadiram numa motocicleta. E já existia suspeita que podia ser preso que estava em saidinha, porque era um final de semana de saidinha. Então, pesquisando nas relações dos presos e saidinha, a gente chegou aos dois indivíduos que poderiam ter sido praticar esse roubo, né? Conversamos com as vítimas, elas apontaram características que assemelhavam. Um desses dois que praticaram, que na época estava em saidinha, ele foi liberado dias depois com a vara de soltura e começamos a monitorar esse pessoal. Nesse meio termo, a gente tomou conhecimento de um outro roubo que ocorreu em Morro Agudo, perto de Ribeirão Preto, que tinha as mesmas características. Então, a gente começou também a juntar as peças. De acordo com a polícia, quatro pessoas participaram do assalto e planejavam cometer outros crimes. E como obtivemos informação que nesse final de semana poderia praticar um terceiro roubo aqui em Rio Preto, eu representei pela prisão deles e do juiz do plantão, foi deferido o pedido. Então, a gente organizou uma operação aqui da DEC, na domingo à noite, prendemos os três. Um que atuou como olheiro no dia do roubo da joelheria aqui em Rio Preto, o segundo que realmente praticou roubo, que entrou na joelheria, e uma mulher que ajudou eles, emprestou carro, deu fuga e realmente prestou esse auxílio. O quarto integrante da quadrilha, que também foi um dos que entrou na joelheria aqui, esse ainda estava preso. No dia ele estava saídinho, praticou roubo e voltou para a prisão. Então, esse aí não teve necessidade de ser capturado, ele já se encontra preso. Os dois homens e a mulher já possuem passagens pela polícia, inclusive por roubos. E por causa desses novos crimes, eles terão as penas agravadas. O trio permanece à disposição da Justiça. Eles respondem por roubo, o roubo com aumento de pena, porque empregaram arma de fogo, porque estavam em dor ou duas pessoas. Então, por esses roubos, eles vão responder dessa forma. Por isso, a temporária foi fundamentada nesses crimes, eles estão presos temporariamente aqui, vai ficar na carteiragem nossa até o vencimento. E, ao conclusão da investigação, analisa o seu caso de representar pela prisão preventiva deles, onde eles aguardaram o preso até o final do processo. Olha, os bandidos estão cada vez mais audaciosos, né? Não estão nem aí se tem câmera, se é luz do dia. Antes a gente mostrava roubos, furtos, né? Em locais eles se preocupavam em não serem reconhecidos. Agora não, agora eles não estão nem mais aí, ó. Fazem a ação deles durante o dia, em local de grande movimentação. E parabéns à polícia aí pelo esclarecimento deste crime. E olha só, acho que um alívio aí por parte das vítimas, né? Olha a quantidade de materiais recuperados. Parabéns, ponto positivo para a Justiça. E aí Obrigado.